Você tem problemas na hora de falar inglês? Você trava na hora de falar? Então fica aqui comigo que a gente vai falar sobre isso hoje. What's up, planners? Você já passou pela situação de se declarar para uma pessoa que você gosta? É isso mesmo, se declarar, abrir o coração, falar para a pessoa que você está afim dela. Já passou por isso? Esse é um momento que deixa a gente muito nervoso e ansioso, né? Você treme, a garganta seca e por mais que você tenha ensaiado as palavras para dizer para a pessoa, na hora você esquece tudo. Já passou por isso? Agora pensa comigo, você se esqueceu de todas as palavras que ensaiou? Por quê? Porque você não sabe falar português? Ou porque você ainda não desenvolveu completamente uma habilidade de se expressar em momentos difíceis e de pressão como esse? Estudantes de inglês que estão nos níveis intermediário ou avançado, reclamam muito, muito mesmo de travar na hora de falar inglês e apresentam os mesmos comportamentos de uma pessoa que vai se declarar para o crush. Muitos alunos culpam aí, ó, a falta de conhecimento em inglês, né? Se acham incapazes, que não aprenderam o suficiente, que são burros, não sei o quê, e começam a falar que nunca vão conseguir. Eu escuto isso direto. Mas será que o problema não é outro? Será que o problema não está em desenvolver a habilidade de se expressar em momentos difíceis, em momentos de pressão? Será mesmo que você está com dificuldades no inglês em si, no idioma, ou na maneira com a qual você reage a momentos de pressão que você tem que falar o inglês? Quem é que nunca ficou nervoso ao apresentar um trabalho na escola para a turma toda, não é? Por mais que você decorasse a sua parte, chegava na hora ali e batia aquele branco. Mas, ué, você não falava português já naquela época? A sua habilidade de comunicação e expressão tem que ser desenvolvida também, falando português e falando inglês. Eu não sou um expert nesse assunto aí de desenvolvimento pessoal, não sei o quê, não. Mas eu já tive dificuldades de me comunicar e de me expressar, isso no português, né? E tudo melhorou quando eu entrei no teatro, né, aos 13 anos. É, eu já fiz teatro, sim. E aí, eu, baseado nessa experiência e junto com a minha experiência de professor, eu cheguei à conclusão que existem aí alguns passos, algumas dicas que podem te ajudar a perder, ou pelo menos amenizar esse medo, esse receio, diminuir um pouco essa pressão na hora de falar inglês e te ajudar a não travar tanto assim. Ou pelo menos se sentir mais confortável para você desenvolver a sua conversação. Anota aí esses seguintes passos. Primeiro, the first one is... Você deve prestar atenção na sua respiração, na sua postura, movimento das mãos e tomar cuidado com muitos gestos. Também tomar cuidado com seu tom de voz e não demonstrar que você está nervoso, mesmo que você esteja. Então, a linguagem corporal é muito importante, além da sua postura, né, e da respiração e dos gestos. Porque quando você está com medo, com receio, com uma pressão, você meio que fica assim, sabe... Quem está querendo te ouvir não gosta disso. Inconscientemente, ela vai ficar irritada, vai perder a paciência, vai incomodá-la. E se essa dificuldade de comunicação já está acontecendo, você vai piorar tudo, descontando essa sua atenção nos seus gestos, no seu corpo ou na respiração. Então, você tem que ter, não um domínio, mas ir treinando aos poucos para controlar esse nervosismo e expressar, deixar transparecer para a pessoa que está te ouvindo que está tudo bem. Porque quanto mais plenitude você passar, mais paciência a outra pessoa terá para te ouvir. A segunda dica é... Seja um bom ouvinte. É impossível você responder corretamente uma pessoa em inglês se você não entender o que ela disser, certo? Se você não entende, pergunte de novo. Peça para repetir. Se você não entender o que lhe foi dito, aí é que você vai travar. Você vai travar mesmo. Mas não no inglês em si, né? Mas no sentido de passar a mensagem que você está afim de comunicar. Então, tem muita gente que tem vergonha de pedir para a pessoa repetir, né? Can you repeat that, please? Say it again. Tem muita gente que acha que pedir para repetir é um sinônimo de que a pessoa não sabe falar inglês ou isso vai dar aquela... vai dar vergonha. A pessoa vai achar que isso vai te diminuir de alguma forma. Não! Você não pede para a pessoa repetir alguma coisa em português já, de costume? Você ouve uma pessoa falando e... Ou o quê? Não entendi o que ela falou? Como é que é? Em português isso não acontece com você? Então, não é porque você é surdo alguma coisa... Você simplesmente não entendeu. Ou você não fala português porque você não entendeu o que alguém falou para você de primeira? Não! Isso é comum, gente. É comum do ser humano. Então, não tenha vergonha de repetir. De pedir para a pessoa repetir. É isso aí. E de repetir também. Não tenha vergonha de repetir nada. Tem que treinar mesmo. A dica número 3 aqui é... Treine a sua linguagem corporal em frente ao espelho. É muito importante que você se veja falando inglês. Gesticulando, sabe? Sua postura. Que você veja que você não fica estranho quando fala outra língua. Que não há nada de errado com você. Você vai ganhar mais confiança, mais segurança. E como eu já disse anteriormente, né? Em alguns vídeos passados. Se você está psicologicamente bem, o seu desenvolvimento em inglês será muito melhor. Não só em inglês, aliás, né? Mas em qualquer outra coisa que você vai fazer. Uma prova, uma conversa, uma atividade física. Você tem que estar bem psicologicamente. E no caso do inglês, você vai se sentir melhor em saber ou ter uma ideia de como é você falando a língua. Então, por isso que eu acho muito legal sempre você se gravar falando inglês. Gravar o seu áudio, você se ouvindo, né? Falando inglês. Porque você se acostuma com você mesmo. Com você mesmo falando o idioma. Você vai falar, pô, essa é minha voz falando inglês. Esse sou eu, né? O meu jeito na hora que eu estou falando inglês. Você não vai se achar um ET. Você não vai se achar um esquisito. Então, isso é muito importante. E até mesmo falando português. Porque tem muita gente que tem vergonha de ouvir a própria voz. Tem vergonha de se ver em um vídeo. E aí, quando a pessoa tem vergonha de si, tudo que ela for fazer, ela vai falar, ô, o que vão pensar de mim? O que vão achar da minha voz? Será que eu estou bem vestido? Ó, o que ela vai falar do meu cabelo e tal? Então, quando você perde a vergonha de ser quem você é e aceitar a sua voz, seu jeito de se expressar e tudo mais, muitas coisas começam a fluir de maneira mais tranquila e você vai ter mais sucesso no que você busca. Você vai ter mais resultados. E falar inglês é algo que, além de depender de estudo, conhecimento, dedicação, também depende do seu psicológico. Então, essas aqui foram algumas dicas que você viu que não tem nada a ver com o estudo de inglês em si, mas sim dicas que vão te ajudar a ter um psicológico melhor, uma mudança de mindset, né? Uma postura melhor para que você consiga os seus resultados, que é falar inglês com muita brilhagem. Informações sobre o meu curso, está tudo aqui na descrição desse vídeo. Deixe o like para ficar feliz. Inscreva-se no canal clicando aqui agora, muito bem. E eu separei esses outros dois vídeos aqui que, com certeza, vão te ajudar muito na sua caminhada rumo à fluência em inglês. Pode clicar, be happy. That's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembre-se de todos vocês, see you around. Bye. Bye. Bye.